Fala aí Platinovski, cê tá bamba, hein? Começando aqui mais um vídeo de Lash, não se assuste Platinovski. Bom galera, eu vim aqui na militar fazer cartão aí, tinha uns Platinovski, olha Platinovski, tomou 28. Eu sei que tem dois em report aqui, galera, só que o outro tá lá pra trás, o outro não vi ele ainda, né? Opa, corre ele, vai, vai, pô, ataca de novo aí, seu bosta. Platinovski, não corre não Platinovski, cê vai tomar o famoso, bem. Vem aqui Platinovski, o boot ativando em mim ali. Toma, cuidado, aquele boot atirinho de QBZ, né, tropa? É um tira, tchau, obrigado. E agora, qual casinha que ele tá? Será que ele tá nessa? Se tiver nessa eu já pego ele, né? Oi Platinovski, cadê você Platinovski? Tá na outra. Se não correr eu vai tomar. Oi Platinovski, tô chegando aí Platinovski, não se assuste bem. Aquele aqui, opa, socorro, liberada, 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 como um chuveiro de mão na louca, porra. Perfeito, ó, velho. Oxi. Ah, filha da mãe, que o outro ali escondiu, o outro tava lá pra trás? Não, eu vim ver minha mãe, agora que não tem jeito não, galera. 66 de vida. Ah, liberada, liberada, foi tomando aqui, tomando aqui, tomando aqui, tomando aqui o menor ali. Ih, filha da mãe, tava com aame opro. Olha aí, eu morri com esc navega ainda, pelo amor de deus. Ó, galera, consegui voltar aqui, mas só que ele já tava chegando na base dele aqui, ó. Platinovski, você tá aí Platinovski? Filha da mãe, vai conseguir chegar na base dele, galera. Não vai dar tempo de eu pegar ele, ó. Que desgramado. Vai, vai, liberada, liberada. Filha da mãe, um milésimo de segundo, troca, um milésimo. Platinovski, você vai morrer Platinvski. Porta aqui Platinovski, devor meu loot. Vai liberar, 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 liberar Mas depois de morto o Platinum não consegue pular Como é que pode, gente? Se tiver essa dinamite aqui agora, galera Abri no meio a base do Platinum Oscar Aí falei, abri a base no meio, troca Tem uma base aqui pra raidar Quando eu fui fazer cartão lá na Militar Meio que marquei, né, galera, as bases aqui pra raidar Mas essa daqui ela tava de pedra antes Aí o cara já roubou a fé Não, tem umas partes de pedra aqui ainda É bem pouco luxo, né, troca Bom, pelo menos assim eu espero, né Todo mundo no mapa parece que já tem refinador titânio Eu ainda não consegui A esperança é raidar alguma base pequena, né, galera Com o refinador Com o refinador pra poder pegar o refinador e levar pra base, né, troca Porque achar na sala de cartão até agora eu não consegui Já achei a Rocket de alta, já achei a Dinamite Só não achei a C4 ainda, né Aí essa porta aqui, galera Bom, eu acho que ela é uma base meia bunker, sei lá, troca Bom, faz o seguinte, eu vou raidar essa porta aqui Eu acho que vai ficar direto o teto ali, né, galera Ela vai bugar e vai ficar direto o teto Mas por dentro é tudo de pedra, ó Só que ao mesmo tempo já vai dar dano na parede de ferro também, galera Então de qualquer forma eu vou ter que raidar essa porta Ah, mano Essa porta que eu vou ter que raidar de qualquer jeito, ó Ficou direto o teto, ó Agora eu raid aqui essa parede O roof, quer dizer, né, qual que fica mais barato Raidar o roof ou a porta? Eu acho que o roof, né, galera Aqui a porta vai usar quatro Eu acho que eu vou usar três Dinamite e umas bomba óleo aqui Vamos ver Três, pronto Ah, mano Cuidado que explode, né Ah, lembrando também, né, galera Dia 15 agora tá pra lançar aí o O método projectivo, né As bombolas agora Ah, mano E aquela esperança, né, galera Do jogo ser realmente sensacional, né, galera Como tá todo mundo esperando, né Que é um jogo aí que tá Muita gente esperando já tem um bastante tempo, né, troca E esperamos aí que seja realmente um jogo Que venha fazer a diferença, né, bem Venha pra bater de frente com esse lash aí, né, galera Que já tá uma coisa já Que não dá nem pra falar mais, né, galera Meu Deus do céu Ah, mano Minha base ali, galera É só o navio aparecer Você só escuta barulho de De boot morrendo pra spin, tropa É toda hora, galera Toda hora É navio aparecer Você já vê os caras com dois, três Dois e três de Às vezes zero Hora, cinco minutos de jogo Os caras ficam ali rodeando a base Tentando raidar Ah, banda Aí os caras tomam a banda Há cinco minutos o cara já volta com a outra conta já Então não adianta nada, galera Eu já nem denuncio mais Nem perco meu tempo Literalmente, galera Dessa vez eu não perco meu tempo mesmo, né Antes eu falava que não denunciava Aí de vez em quando ainda pegava um hack me apelão Eu pegava e denunciava, né Agora eu literalmente não denuncio mais, galera Não dou moral mais Nem ligo Faz de conta que nem tô vendo Me raidar, minha base Eu saio do servidor Eu vou pra outra e continue Até lançar logo esse outro jogo aí, né Platinovski Chega de passar raiva com esse ledge, troca Então, galera Deixa eu voltar na base Buscar mais C4 Faltou E já aproveitar também Tem uma outra aqui do lado também Pequena também, galera Mas dá pra raidar também, né Vai que tem alguma Bazuca, arma boa Esse tipo de coisa, né Apesar que eu já tenho AK-47 Ah, falando nisso, galera Essa C4 e essa AKM Eu troquei com o Platinovski lá Que me mataram lá na militar base Depois eu vou raidar eles também Eu vou chamar eles pra jogar junto Só que eu vou raidar a base deles igual Só não vou falar nada pra eles Bom, agora eles vai ver O vídeo vai saber, né Eu vou raidar essa parede aqui, galera Porque eu não sei Eu tenho duas paredes de steel aqui, ó Eu não sei porque o cara fake tá ali Provavelmente o Gabriel tá grifado aqui Ué, era pra ter quebrado Oxe, mas parece que a parede foi Foi restaurar Platinovski É, galera Já tava vermelha E continuou Agora parece que ficou quase amarela A parede, ó lá, ó Eu vou raidar pelas portas mesmo, galera Se o Gabriel não tiver aqui Vou deixar sem raidar o Gabriel Vou pegar só o loot mesmo E a base vai ficar Ok, já bugou uma bomba Se for colocar a bomba aqui de novo Ah, o Gabriel, isso aqui, ó Ainda bem que eu não raidei lá Dá pra que o cara upor Aquelas duas paredes ali Eu não entendi, não Ah, mano Beleza, morreu na bomba O Platinovski Eu não entendi pra que ele Upou essas duas paredes de steel aqui, ó Será que é só por causa da entrada da base? Acho que não, galera Bom, vai saber, né? Vou ver o que tem de loot aqui Loot de ferro Pedra, essas coisas Nem tô pegando mais, galera Madeira Madeira, pedra e ferro Eu pego só pra trancar a base mesmo Tô pegando mais a steel E loot de raid só, galera O resto não tem mais nada Não tem onde colocar mais na base Tem muito baú E tá tudo cheio já também Também não vou ficar guardando muito luxo na base, galera Porque já sabe, né, bem Apareceu o navio ali Uma hora dessa Vai aparecer alguém que vai conseguir raidar, né, galera Então não vou ficar perdendo meu tempo Farmando pra boot, né Ó, o ship também tô pegando pra fazer C4 E aqui eu vou pegar só o ship O resto eu vou triturar tudo Até corpo de rifle, não Corpo de rifle eu vou pegar Beleza Que eu levo também Vamos ver o que tem mais tem aqui Corda, vou jogar tudo fora Joga fora Vou jogar tudo fora também SMG também Vou pegar só o corpo mesmo Pente aumentado e pronto Acabou-se Então é só um whipar tudo, tropa E lembrando você também Pra te mostrar Se você não for inscrito no canal Já se inscreve e deixa o seu like, bem E se Deus quiser pra te mostrar Que depois do dia 15, né Vamos tá postando vídeos aí, galera Desse novo jogo aí Eu espero, né, galera Temos aquela esperança insana, né, bem De ser realmente um jogo aí Bem... Bem top, né, galera Um jogo que realmente Pra bater de frente com o Leste, né, galera Tá precisando muito, né, tropa Tá precisando muito mesmo Como você ouvi na mensagem lá no... É, no Discord também Finalmente depois do dia 15 agora Já começa a lançar aí o beta, tá, galera E pra vocês que ainda não se inscreveu Pra jogar o beta Corre lá no Facebook E procure o Projetivo Bem, vai lá no... Até o grupo do Samuka Saval também, galera Lá tem o link pra você se inscrever Pra jogar o beta lá, beleza? Bom, agora eu vou levar esse vídeo pra baixo, galera Já voltando aqui pra raidar Essa outra basezinha também Tô fabricando mais C4 aqui ainda Tô fabricando 12 Só provavelmente vai faltar também Tinha uma porta que tava de pedra O cara, eu acho que tava online, galera Ele acabou rupando pra ferro aqui, né Então agora vai faltar a bomba Bom, tem só um Platino aqui E já tá off também, né Tava online agora e já ficou off Ah, aqui, ele acabou de dar liberação, ó Acho que ele tá farmando Platin! Tá farmando aí, Platinovski? Tá farmando não sei pra quê, Platinovski Você não... Não vai ter lugar pra você colocar essa base Esse seu luxo, seu, não Seu base é minha, Platinovski Vai acordar na praia Eu acho que ele tá bem pertinho da praia, né, galera É, tem só o... Só onde tá o gabinete mesmo Que tá distinto, ó O resto é tudo de ferro Vou raidar pelas portas Base pequena não compensa Raidar pela parede, galera Aba, aba Dá aqui esplode, velho Beleza Base muito pequena, assim Você vai gastar 12 C4 no teto Depois mais 12, ó Aba, aba Se for raidar pelo pé, galera Você vai gastar 12 C4 dinamite Aí tem mais a meia parede Você vai ter que raidar também às vezes Porque senão você não vai conseguir Raidar pela C4 E aí acaba gastando mais luxo Do que se você for raidar pelas portas, né E base pequena Sempre tem pouca porta, né Então compensa sempre raidar pela porta Base pequena Esse bar aqui tem um pé Tem um teto aqui no lugar da fundação, ó Bom, vai saber, né Agora aqui já vou gastar 4, 8 C4 É, acho que vai dar sim, galera É, o luxo vai estar aqui mesmo É, ó Tem um platinho de urbino ali dentro É, tem uns baúzinhos Acho que compensa raidar sim, galera Se o C4 não termina de fabricar logo Mas vai dar pra raidar de boa Vamos colocar logo 4 C4 aqui Aba Aba Dá que explode, velho Beleza, ó Faltou uma ainda Pronto Beleza Plano igual a gazela Ó o platinho, ó Tá invisível ainda o platinho Mas não é Não é boot, não É porque meu jogo tá bugado mesmo Minha outra conta também Toda vez que eu vou mexer na minha outra conta Sempre fica invisível, galera Não sei porquê E agora aqui sumiu, né Aquela mira Um bug, né, galera Só tem que ir lá na barba buscar mais 2 C4 Ô, meu, eu trouxe 6, ó Então eu vou ali rápido Eu vou cortar o vídeo aqui Eu vou lá na base buscar a bomba Já volto Beleza Aba Opa, o Gabi Nelson Oxe, não explodiu não, é? Ah, tá, tem skin Por que eu não baixei os pacotes de skin também, né? Fazendo isso, acho que é por isso que a minha outra conta também fica invisível, galera Porque aquela skin que a minha outra conta usa Que é aquela do passe bem antigo, né? Eu não baixei aquele pacote de skin Então deve ser por causa disso Opa, rocket de alta aí, ó Já valeu a pena, tá vendo? Já valeu a pena, tropa Falta só a bazuca agora Bom, não valeu a pena porque eu fiquei no prejuízo, né, galera? Porque não deu o loot de raid aqui, né? Tem uma bombauzinha aqui ainda É, loot de raid deu bem um pouco, tropa Bem pouco mesmo Bom, mas pelo menos a munição de bazuca eu não tinha, né? Agora já tem Gabinels, Gabinels Opa, é titânio? Ah, não, deve ser alguma janela que ele achou e triturou, né? Tem só cinco É, só jogar o resto fora mesmo Loose pra triturar, pra pegar steel Eu não vou pegar não, galera Eu já tô pegando os gabinetes das barras que eu tô raidando Vou gastar o loot de raid logo Que eu já falei pra vocês Tem os loot jogando minha base ali 24 horas Quando o Nadir vai parar Vou gastar tudo o loot de raid Vou deixar sem nada dentro da base O cara vem ali, vai tomar prejuízo Prejuízo não, né? Porque ele não usa nada Usa duas bombas a óleo Só pelo menos eu não perco melhor O cara dando pros outros, né? Troca Bom, então é isso aí Vamos levar esse loot pra base Bom, galera, lembrando também Já se inscreve no canal E deixa o seu like, bem Amanhã tem vídeo na parte amanhã Valeu, galera Fui Lá Lá